Eu te vejo agora, quem não jurará por ti? Busca os desabitados, nos montes já ninguém mora, Quem não jurará por ti, meu alentejo de outrora. Alentejo nos teus campos, onde brilhar natureza, Hoje a tua solidão, simuliza a tristeza. Meu alentejo de outrora, como eu te conheci, Como eu te vejo agora, quem não jurará por ti? Busca os desabitados, nos montes já ninguém mora, Quem não jurará por ti, meu alentejo de outrora.